Fala aí pessoal, beleza? Secararia trazendo mais um vídeo pra vocês E galera, teve um conflito Entre eu e minha mãe, ela quer Metade das pipas dela e metade Vai ser minha, o que que acontece? Ela quer dar algumas mini pipas Pro Felipe, né? E eu falei assim Pô, isso aqui é do canal Mas aí realmente ela tem umas mini pipas Aí o que que a gente vai fazer? Eu e ela resolveu, galera Fazer o seguinte Dividir as mini pipas, olha o tanto De mini pipa aqui, tem mais ali dentro Da caixa, mas é uma bagunça Aí eu coloquei aqui Pra gente dividir as mini pipas Igualmente, né? Com vareta, sem vareta Pião, latão Todo tipo E aí, toda vez que Eu desafiar ela ou ela Me desafiar, a gente vai valendo as mini pipas Assim eu consigo todas as mini pipas de volta Porque eu vou conseguir Todas de volta ainda Então parece, ixi, ela já escolheu a dela ali Você já escolheu a sua? Estou escolhendo as minhas Essa aí é a sua? É Ela, gente, é um grande cúmplice do Felipe, viu? Então ela quer muito dar algumas mini pipas pro Felipe Mas calma aí Uma vez eu escolho E uma vez eu escolho Porque assim, se você pegar primeiro Você vai escolher as melhores Então tá Então tá Vamos lá Você escolheu essa aí, né? Sim Tá, deixa eu escolher a minha aqui A do Brasil Vou escolher a do Brasil aqui Eita Tá cheio de linha Tá Peguei a do Brasil aqui E agora Qual que é a sua? Ah, galera Ela pegou a da Alemanha Aquela lá que vocês estavam falando que é a mais bonita das pipas A maioria do pessoal do canal tá falando que essa aí é a mais bonita Nossa, galera Eu vou conseguir ela de volta Relaxa Tá, agora eu vou escolher essa aqui Da Rússia Duas pipas aqui, ó Rússia e Brasil Colocar pra lá Ela pegou o Ralph, galera Não acredito Ela pegou o Ralph Gente, ela tá com o Ralph Não acredito Eu vou querer muito essa mini pipa de volta Tá Deixa eu escolher Eu não tinha visto o Ralph ali Se não tinha pegado Já que ela escolheu o Ralph Deixa eu ver se eu consigo achar o outro Ralph Tem outro Ralph, galera Pera aí Acho que tá aqui, ó Ah, tem algumas mini pipas aqui ainda Pera aí Deixa eu levar essas mini pipas ali pra ali E aqui, ó O Ralph O Ralph azul aqui, galera Aqui, ó Que tem mais mini pipas aqui, ó Tem mais mini pipas aqui Beleza Peguei o Ralph aqui, ó Aqui vai ficar minhas mini pipas Galera, aí, ó Minha mãe acabou de pegar uma caixa pra ela, né Essa aqui é a minha Vou já colocar Não, eu não posso colocar ainda Porque ainda tem pipa aqui Então deixa eu tirar todas as pipas aqui Ó, não tem mais nenhuma pipa, né Só rabiola Negócio de linha Ok, vamos colocar as minhas pipas aqui Tá, você já escolheu as suas? Eu já escolheu ainda Cadê as três lá que você escolheu? Aqui tem Aí, tá aqui, ó Eita, o vento Nossa, vamos escolher rápido Tá, minha mãe escolheu Amongues Amarelo Amarelo Olha só Mostra aí Olha, ela escolheu Amongues amarelo Amogues amarelo Hum Eu vou no roxo, galera Beleza O meu tá ali já Nossa, tem muita coisa aqui, né Nossa, onde foi parar algumas pipas lá? Agora ainda vai buscar Aqui, ó, aqui tem algumas Tá, qual que você vai escolher agora? Tem aqui Tem aqui Ai, galera Será que é essa aqui, né? Não, né? Porque tá embarassada Ah, ela quer essa aí, ó Ah, escolhe logo as duas Pronto Tá com as duas Pronto Ela escolheu as duas, galera Eu vou escolher essa aqui Que é A divulgação aqui, ó A pipa do canal, ó Eric Vlogs Deixa eu ver aqui Assim, ó Isso Eric Vlogs E vou escolher também Essa amarela aqui Que eu acho muito bonita ela Essa aqui, ó Deixa eu colocar aqui Beleza E agora? Eu vou escolher essa Que foi o Felipe que desenhou Olha, é mesmo Galera, essa aí, ó O Felipe desenhou Mostra atrás A vareta Olha, galera É de vareta A gente nunca testou Porque o Felipe Sempre tá Lá na casa dele E nunca veio pra cá Ele soltou ela lá Soltou? Ah, é mesmo Chegou Mas a gente não filmou Aqui no canal, né, galera É legal o desenhinho Ele fala que é um coelho Vai, próximo Eu já escolhi Nossa, galera Não acredito, galera Eu não acredito É sério isso? Ah, olha só Ela acabou de pegar A pipa da Itália E eu não acredito nisso A melhor pipa de vareta Ela pegou Beleza Ótimo Ela vai conseguir de volta Vamos Vamos conseguir de volta Deixa eu mostrar aqui Rapidão Como é que ela é Olha aí, galera Nossa Vamos conseguir de volta, hein Vamos lá Cadê? Hum Eu vou escolher A do Do Naruto, galera Essa pipa aqui É do Naruto É de vareta também, ó Essa aqui, ó Pra quem não sabe É o Óbito Vilão de Naruto Enfim Vou deixar aqui Desculpa o desenho grosseiro, galera Porque foi eu que desenhei o Óbito aí, tá? Vocês falaram Nossa, que desenho grosseiro Mas é eu que desenhei Tá Ela acabou de escolher o Como é que é o nome? É... É o Jason? Não, esse aí é o Jason Esse é o Jason Bonitona, galera Ela escolheu o Jason Ok Tá Uma das pipas que eu testei E percebi que ela é muito boa mesmo Essa aqui, ó, galera A mini pipa da Espanha Ela é muito boa mesmo Muito boa mesmo, mãe Vou guardar aqui Porque ela é uma das melhores Tá Minha mãe acabou de escolher A pipa da Jamaica, galera Olha só Muito bonita também, ó Muito bonita mesmo A pipa da Jamaica Tá, já que ela escolheu essa Vou escolher essa aqui Ah, eu falei o quê? Eu falei Jamaica? Não, perdão, galera É África do Sul Perdão Desculpa Meu Deus É que eu tô com essa aqui na cabeça Essa aqui é da Jamaica Essa aqui é África do Sul Beleza Eu escolhi a da Jamaica aqui Ó, tem outra da Jamaica Com vareta Só que tá quebrada Tomara que ela escolhe essa aqui Toda quebrada Três vezes quebrada Tá Pipa da Índia, galera A minha mãe escolheu a pipa da Índia Muito bonita essa pipa E voa muito Pra quem viu o vídeo lá Essa Viu que essa pipa voa muito Pra quem não viu Assiste lá, galera O vídeo lá Dessa pipa voando Voa muito Nossa, uma das melhores pipas Boa Tá, já que ela escolheu essa Vou escolher a do México México aqui, ó, galera Vamos colocar aqui Tá bom Beleza Agora Você vai escolher qual Olha, ela vai pegar o Amogues Amarelo, galera Nossa, muito legal Show de bola Tá voando Tá Eu tenho umas pipas pra lá, né Deixa eu pegar elas aqui E trazer Que vai que a gente escolhe uma delas aqui, ó Tem essas aqui Ó, a do Grêmio, ó, galera A maioria de time sumiu, galera Caiu lá no vizinho lá E eu nunca consegui fazer recuperação Porque o carrinho de controle remoto Não consegue alcançar alguns lugares lá Acabou ficando perdido Eu tenho os lá pra sempre Eu ainda caço um jeito de arrumar Um jeito de ir lá Qual que você vai escolher? Hoje a gente já escolheu Ah, tá Achei que ela ia pegar ali o assassino, ó Olha, ela escolheu Essa aí, ó O roxo E eu Vi agora o impostor, galera Vou ficar com a pipa do impostor Olha que legal Tá Vou ficar aqui Qual que é essa aí? Tá embarassado aqui Essa aqui, ó Aí, ó, galera Minha mãe vai ficar com a pipa do Japão Legal Show de bola Beleza Pipa do Japão Agora eu vou escolher a minha aqui Hum Como eu sei que tem algumas pessoas de Portugal assistindo a gente Vou ficar com a de Portugal, galera Olha só Tá, escolhi a do Portugal A do Portugal Bonita, né? Tá Você escolheu Amogos Marrom, galera Olha aí, ó Minha mãe escolheu o Amogos Marrom Beleza Deixa eu ver qual que eu vou escolher Ah, ela escolheu um Japão Vou escolher Coreia do Sul E galera Tem duas Coreias do Sul, ó Se liga Tem essa aqui E essa aqui com vareta Tá Vamos ver essa aqui Vamos ver qual que ela vai escolher Você vai escolher essa? Toda vida essa foi minha Ah, é mesmo, galera Pra quem não lembra Ixi, mas tá estragada, né? Tem que trocar a vareta É Olha, tá quebrada Olha, galera A vareta E é uma das mini pipas que minha mãe Desde o início Soltou com ela Do malvadão Soltou lá no meia ponte No meia ponte Soltou lá no Felipe Foi Então tá Beleza A gente vai consertar essa pipa aí depois, galera Pra minha mãe Tá, vamos lá Vamos ver aqui Eu vou querer essa aqui Vou querer essa do República da Tcheca República da Tcheca Vou colocar aqui Minha mãe escolheu uma da Coreia do Sul Beleza Fechou Não sei se eu pego essa aqui do Grêmio Essa aqui Essa pipa aqui Na verdade eu tenho que pegar, galera Nem pra Essa pipa aqui Eu não tenho que pegar Nem é pra ficar com ela mesmo É justo pra pegar o molde dela Ela ficou muito boa A maioria delas subiram no alto aí Nossa Ficou perfeito Beleza Deixa aí Agora Você vai ficar com essa aí? Olha, galera Minha mãe acabou de ficar com A mini pipa de vareta Beleza Então já que ela tá ficando com as mini pipas de vareta Eu vou pegar essa aqui também, ó, galera Essa aqui é boa também Olha só Xadrezona Vou colocar aqui Tá Tá acabando, hein? Tá Olha, ela escolheu a Amogus E eu vou escolher essa aqui, ó Essa aqui é muito bonita E galera, se liga Ainda nem subi ela Vou colocar aqui agora Tá Ela colocou a dela lá Agora você escolhe de novo Cara, tá ficando só as pipas Ah não, ainda tem muita pipa top aqui, ó Olha só Minha mãe tá pegando a maioria dos Amogus Ó, galera Minha mãe tá esperta, ó Pegando a maioria dos Amogus Beleza Tá, eu vou pegar umas Amogus também Pra não ficar sem ela E eu vou pegar uma das mais bonitas Que é a vermelha, né? Obviamente Tá Olha só, galera Minha mãe acabou de ficar com a dos Estados Unidos Cara, essa pipa aí é boa Muito boa Legal Ainda tá com linha aí Se você quiser tirar a linha Que não Pra não embaraçar Linha, aham Muito boa, galera Beleza Tá Tá sobrando as antigas Só A maioria das antigas Nossa, olha a pipa Essa pipa aqui é antiga É só Deixar aqui, ó Essa vareta do meio é muito boa Vou ficar com essa aqui Galera, vou ficar com essa mini pipa aqui Por causa que essa vareta do meio é muito boa Muito boa mesmo Dá pra fazer uma igual aquela da Itália Que ela pegou Essa aqui não pode jogar fora, né? Não Não É só retocar ela Essa aqui era a mini pipa da Itália Você vai ficar com ela? Se você der um retoco nela Não é quem tá de novo, né? É Quase preto e branco Tá Beleza Você vai ficar com ela Então eu vou ficar com essa aqui também Que tá sentindo Então, ó, galera Essa aqui Eu nem sei qual que era Essa aqui Deixa eu ver aqui Aqui, ó Era da França Tem um nomezinho aqui atrás Falando que é da França Deixa eu ver Ela tá toda detonada Mas apesar que ela ficou bonitinha assim, né? Enfim Deixa pra cá Ok E agora? Ela tem uma nova Nossa, galera A mini pipa de vareta da Nike Olha só Minha mãe acabou pegando Legal Tá Ela vai conseguir ela de volta também Essa aqui eu vou dar ela de presente Olha, vai dar ela de presente Pra quem que você vai dar? Já tem que comentar o vídeo Olha Mandar o endereço E quiser eu vou mandar essa pipa Pra qualquer lugar do Brasil Ó, galera Quem quiser a pipa do Nike aí Minha mãe falou que vai mandar, hein? Manda pra qualquer lugar do Brasil Manda o endereço Não, mas aí É Entendi Beleza, galera Vamos lá Você escolheu essa aí? Eu vou escolher essa aqui, ó Galera Essa aqui Vai, escolhe mais um que tá acabando Opa Não Você tá pegando as minhas aqui, ó Essa aqui É dividida Não é uma batada Outra da Jamaica Tá Beleza Vou pegar essa aqui, galera Ó Das setas Quatro setas E Não Que eu tenho essa aqui Tem que as duas lá ainda, ó Opa Nossa, tem um amogues Escondido ali, galera Ficou com amogues Branco Legal, né? Beleza Eu vou escolher Essa aqui, galera Essa aqui que eu queria dar um retoque nela Vou dar um retoque nela E vou ficar com ela Qual que você vai escolher? Tem duas ainda Nessa aqui, ó E essa aí Vou guardar as rabiola Pipas que precisam de rabiola É Vou ficar com essa aqui Ó Ela escolheu essa mini pipa A mini pipa do Doritos Uma das primeiras, né? É Uma das primeiras Ih, galera Vou ficar com essa aqui, ó Vou guardar o saquinho de rabiola Aí, ó Guarda o saquinho de rabiola Aqui tem mais alguma coisa? Gosta aqui o mal Uma das mini pipas Aí, ó, galera Mini pipas combate Cheio de rabiola Beleza Eu vou Corta aí Tira esse negocinho Não é um cordão Não, é um Tem que pegar tesoura É Beleza Aí, galera Hoje ainda Eu e ela Vai um simples desafio Pra ver Quem ganha A mini pipa do outro Eu tô pensando aqui Em apostar Algumas mini pipas logo Pra gente já ganhar dela Então A gente vai Um combate De mini pipa agora Pra ver Quem que ganha A mini pipa do outro Vou já escolher Aqui uma mini pipa Porque assim Eu não quero arriscar As que eu tenho, né? Vou arriscar Vou colocar essa aqui, ó Em jogo Colocar essa aqui em jogo Pra ir desafio com ela Vai, vai Corta Aham Pode cortar aí Beleza Tá, galera Mini pipas Divididas Mãe Agora a gente vai Um duelo De mini pipa Pegou a mini pipa aí A sua Que você vai apostar Eu tô apostando Nessa aqui, ó Que tá toda manchada Mas ela Ela é bonitinha, né? Fê, não Pegou uma aí também Que tá meio manchada Cadê aquela? Deixa eu ver Aqui, ó Isso aqui, ó É, galera Não é, véi? Pipas manchadas Pipas Que caíram na piscina Desafio das mini pipas Que caíram na piscina Vamos lá Vamos lá Vamos pro vídeo, gente Beleza, galera É agora, hein? As pipas aqui Não tá no alto, ó A minha tá no alto Ah Não Nossa Consegui, galera Olha só aí Acho que estragou as duas Caramba Não Deixa eu ver Ixi Essa estragou, galera E essa A dela não estragou Estraguei a minha Mas consegui A dela intacta Beleza É isso, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Obrigado por ter assistido Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Com mais alguém Pra fortalecer a gente E é isso aí E é isso aí Deixa o seu like Obrigada Fui Fui